Olá, por alguma razão encontraste o meu canal Produções Balsâmicas. Bem-vindo. Um canal essencialmente dedicado ao áudio, à tecnologia e à cultura musical. E no qual tento sempre fazer vídeos com empenho e com dedicação, mas também com metodologia, com rigor e com clareza. Para que, ao assistires ao vídeo, saias daqui sem qualquer dúvida. O que te peço é que se, de alguma forma, o vídeo te ajudar, peço-te que, em troca, ajudes também o canal. E o que podes fazer é muito simples. Inscrever-te, se ainda não o fizeste, deixar o teu comentário e o teu like, se gostares do vídeo, até porque, se reparares, as Produções Balsâmicas estão já a aproximar-se dos 10 mil subscritores. Conto contigo e não vejas apenas este vídeo que te trouxe cá. Vê outros vídeos no canal que vais ver que vais gostar. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem.